Fomos um grupo, não mais do que 40 pessoas, duas carroças de burro, onde a gente colocou as crianças. O Edmundo, que era dono da Nutritiva, que era um bar que existia ali em frente ao Tretambaú, deu o carro de som. Eu fiz a música, vão, pessoa sonha, né? Gravei numa fita cassete e ali foi, no carro de som, a música de Cabarrabo cantando, certo? E a gente saiu lá da Casa de Vitória, ali na Praça das Muriçocas, até o Tretambaú, cantando a mesma música com os filhos de Adalice, que eu acho que era Kennedy e o irmão, tocando um bombo e um tarol, reproduzindo o que eu tinha tocado em violão e voz. Então foi uma coisa, realmente uma brincadeira mesmo, né? Em 88 eu trabalhava na Real Publicidade, era redator de lá e tinha Clóvis Mendes, que era um artista gráfico, né? Um desenhista muito bom. E aí eu resolvi colocar o bloco na rua. Vitória e o Alberto foram fazer mestrado no Rio de Janeiro, se não me engano. E eu resolvi colocar o bloco na rua da seguinte forma, fazendo camisetas e vendendo. Só que não existia carnaval, né? Na época não existia carnaval. Então eu fiz as camisetas de bolso, tá? Que é essa logomarca que Clóvis desenhou, virou a logomarca oficial das Muriçocas. E a minha divulgação foi o seguinte, que quem fosse fantasiado ou de camiseta teria chope de graça. Eu não sei se existia essa vontade de brincar o carnaval em Jô Pessoa, ou se as pessoas foram por causa do chope, né? Mas enfim, vendemos todas as camisetas e para minha surpresa, tinha mais jeito fantasiado do que propriamente com camiseta. Então já estourou, no segundo ano já estourou. E aí, como tínhamos saído de uma quarta-feira, eu batizei de quarta-feira de fogo, porque a outra quarta-feira é a quarta-feira de cinza. E onde a cinza é porque teve fogo. E aí eu batizei com essa expressão quarta-feira de fogo, que também pegou bastante. E aí o bloco começou a evoluir a cada ano, as pessoas começaram a sair dentro do bloco das Muriçocas, tipo Cafuçu, As Vigens, Picolé de Manga, vários blocos que depois terminaram criando seus próprios percursos até que foi fundada a Associação Folha de Rua. É isso a história do carnaval de Jô Pessoa.